Fala rapaziada, tá aí um super vídeo a pedido do nosso amigo aí, TF Bass, som automotivo, Nitro Reproduzendo aí no volume 25, tá? Essa super música pra vocês, vamos lá! Nossa senhora! Vai cair o suporte aqui ó! Vai cair o suporte! Vai cair o suporte! Vai cair o suporte! Nossa senhora! Vai cair o suporte! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.